Bom dia, meus queridos! Olá, minha gente! Como estão? A gente está saindo agora de Paraty depois de uma semana inteira maravilhosa! Bem tranquilo, muito bom mesmo! Ficamos quatro dias lá no centro de Paraty mesmo, no centro histórico, depois de umas três dias na praia do Jabaquara, que é um lugar bem tranquilo, muito gostoso! Uma delícia! Se não viu ainda, veio no vídeo anterior! E agora vamos seguindo para conhecer mais o litoral sul do Rio de Janeiro, que é lindo! A nossa intenção é conhecer a praia do laboratório! E a usina nuclear! E a usina nuclear de Andra! Se você não sabe que tinha usina nuclear aqui no Rio de Janeiro, agora vai ficar sabendo! E não sabemos aonde vamos passar a noite, mas a nossa intenção é conhecer esses locais hoje! Então vamos para a gente conhecer juntos! Bora lá! Somos Stephanie e Sérgio e em 2022 colocamos as malas no Pirraia, um destemido Renault Kwid, e saímos com o objetivo de rodar a América do Sul! Depois de 23 mil quilômetros, voltamos para montar um Mini Motorhome numa Fiat Duplo, e agora na Dora Aventureira, voltamos para a estrada e seguimos na nossa jornada! A rodovia Rio Santos foi privatizada há pouco tempo, a última vez que passamos eu acho que nem era ainda, ou se foi, não estava sendo cobrado pedágio. Mas a estrada está bem melhor, o serviço oferecido está muito bom pelo pau preço, mas o que eu acho interessante é que não tem aquelas cabines de pedágio tradicionais não, né? Tem uns equipamentos assim, com máquinas fotográficas que identificam o carro, você no site ou no aplicativo da CCR, que é a empresa que administra, você tem até 15 dias para pagar. Bem interessante isso, né? É claro que, até que ponto isso é bom para a gente, assim, é mais prático pagar na hora, ou então aquela tagzinha eletrônica do que ter que ir atrás de pagar, isso. Mas para a empresa é muito bom, reduz os custos, né? Para ela ficar a hora. Até que ponto a tecnologia está roubando os empregos das pessoas, né? A inteligência artificial vai acabar com os empregos, né? O que vocês acham? Ou vai ter gente trabalhando lá por trás, né? Inteligência, sei lá, essa é para a discussão. É, mas até bem menos, gente. Bem menos gente, né? Qual é a opinião de vocês? Comenta aí sobre isso. Pessoal, estamos aqui numa prainha chamada Mambucaba. É, na vila histórica de Mambucaba, tem uma vila histórica ali, é no município de Angra dos Reis já, e é uma parada que a gente queria investigar, se era legal. E é bonitinha a cidade, né? É, pois é, o lugar é bem agradável, tem até um motorhome gigante aqui da... europeu. Assim, a gente gosta de ficar quando a gente se sente bem seguro, sabe? Essa ruazinha aqui, apesar de ser bem agradável, é uma ruazinha com as casas e parece que à noite não fica ninguém. É, eu estou curioso para chegar logo nessa praia do laboratório. Vamos lá, está aqui 12 quilômetros daqui. É, praia do laboratório, depois tem a usina nuclear e o máximo que pode acontecer é a gente dormir num posto de combustível que tem lá em Angra mesmo, na sebe de Angra. Pois é, e vocês sabem que é assim que a gente procura lugar pra dormir, de dar uma olhadinha. É bom que a gente conheça um lugarzinho aqui do Rio de Janeiro, que eu não conheço. É, e não tinha, olha, não tinha um comércio nenhum ali, não tinha nada, uma mercearia, um vaso, nada pra conversar. Melhor não arriscar, não. Não nos sentimos seguros. Pergunta por quê? A gente não sabe dizer, mas não tá. A gente está aqui trocando de roupa, colocando biquíni, que a gente esqueceu de colocar hoje cedo. Aqui a gente tem um estacionamento, paga 15 reais pra ficar aqui em cima e dá uma descidinha lá pra praia lá embaixo. A promessa é que a água aqui é quentinha, não sei por que motivo, vou explicar pra vocês o motivo daqui a pouco, hein. Mas a água aqui é mais quente do que o normal. Fenômeno. Pois é, gente, a gente não visitou ainda o observatório lá da usina nuclear e veio direto pra praia por causa do horário, né. Agora já era umas onze e meia já, né, aproveitar mais essa praia aqui. É, e tem uma leve descida, pra não dizer o contrário, a pé, mas assim, já tá uma vibe bem interessante. Tem, gostoso. A passão lá do rapaz, um estacionamento muito simpático, é que a gente desce aqui cinco, seis minutos, já cai na primeira praia, que é a praia secreta, depois tem a praia do casarão, depois a praia do laboratório, que é essa que nos interessa. Por que nos interessa? Porque a água dela é cinco graus mais quente que o normal, por causa de um fenômeno que eu ainda não vou falar agora. Ai, minha gente, que incrível, que gostoso. Nossa, que lugar incrível, gente. Lindo. Essa água é transparente, azul porque eu quero pra ver o chão, melhor do que aqui em cima. É verdade, ó, muito, e é verdade, é quente mesmo. É quentinho. A gente tá vindo pra aqui agora, hein, ó. Não foi o quê, vinte quilômetros? Nossa, trinta, quarenta quilômetros aqui, a gente tava arrepiado com a água gelada, e aqui a água tá igual a nossa lá de Recife. Ai, vou me esbaldar aqui. Caramba, a gente só não vai entrar aqui, a gente vai entrar mais pra lá, que essa aqui é a primeira, praia secreta, que vai na praia do laboratório, que é realmente a cereja do bolo da região. É, mas por mim aqui já tá muito mais. Aqui já tá um espetáculo, meu Deus. Muda a música. Gente, o que é isso? É quentinha mesmo. A água é quentinha. A gente tava ali na outra praia lá, a primeira, e a água é normal, assim, tem água de Recife, lá do Nordeste, do litoral nordestino. E agora essa daqui, que é na praia do laboratório mesmo, ela é quente, ela é morninha. É incrível. Chegando, eu tava olhando assim no horizonte, parecia que saia fumaça, né? A gente quando sai ali, eu fui ali pegar o celular, a gente sente frio lá e volta pra lá de novo. Feito banho quente normal de fontes termais. Muito legal. E agora tem que dizer, né, porque a água é quente. Gente, nós estamos no município de Ângria dos Reis e bem aqui ao lado ficam as usinas nucleares de Ângria 1 e Ângria 2 e a futura Ângria 3 que tá ainda aí em processo de começar a funcionar. E o que acontece? Elas usam a água do mar pra resfriar o vapor que sai lá do reator nuclear, o vapor que faz gerar as turbinas, que faz gerar energia. Então esse vapor volta e ele precisa ser resfriado pra voltar a ser líquido, pra fazer todo o processo de novo. E esse processo de condensação é feito com a água do mar, pra resfriar. E essa água do mar, depois que passa por esse processo, ela esquenta, é claro, né? Aí ela volta pra cá, bem aqui, tem umas saídas ali, tem até uma corrente. Aquela água do mar está quentinha, por isso que essa praia aqui é uma maravilha. As praças ao redor também são mais quentinhas. Agora essa daqui em especial, que é o laboratório onde fica a saída da usina nuclear, ela é ó... E o banho, com vista privilegiada. Tá um pouquinho frio, que a água lá é quente mais o tempo, tá? Tá tipo uns 20 graus, né? É porque a gente tá na sombra, nessa época do ano aqui, o sol se põe muito rápido, né? Então ainda tá cedo ainda, são três horas ainda, mas o sol já se escondeu ali atrás da mata. Maravilha, banho tomado. E agora, uma novidade, a gente vai voltar pra cidadezinha. Vamos voltar lá pra Mampu, Mampu, Paca, sei lá, vamos ver se a gente não consegue aprender ainda nessa cidade. Não tem problema, a gente volta aqui embaixo. Produção, volta aí embaixo, por favor. Então, um amigo da gente, o Sileno e a Ana... Eles estão viajando aí em uma direção, então a gente até disseram que conseguiram encostar num lugarzinho bom lá, a gente tá voltando, pra encontrar com eles lá. Melhor do que a gente ir pra outro lugar, a gente não sabe se é bom, né? Exatamente. Ok. Vamos ali comprar um pãozinho Vamos dar uma volta, comprar um pão Andar nessa cidade Na verdade não é uma cidade, é uma vila que pertence A município de Angra dos Reis Chama Vila Histórica Mambucaba Um lugarzinho muito agradável, a gente gostou aqui Tomemos de ontem pra hoje já Muito tranquilo, muito barulho Que tem um jogo de futebol aqui atrás Mas daqui a pouco acaba e fica uma maravilha Eita, Timo, tá ganhando É preta Quem aí tá ganhando? Azul? Não sei É preta Mais uma cidadezinha gostosa Que a gente tá se sentindo como um morador Pois é, né Muito agradável aqui, assim, não tem muita estrutura Não tem nem um supermercado, não tem nada mais É muito agradável Tem aqueles comérciozinhos bem pequenininhos, sabe Mas a gente deve abastecir e ficar tranquilo E o mar aqui é uma delícia Meu Deus Amanhã, se fizer um solzinho, a gente dá uma voltinha aí A gente vai conhecer a gente muito aqui da região Mas é bem bonito Aliás, todo esse litoral sul do Rio de Janeiro é muito bonito Muito bonito Os caroques são privilegiados Pois é, porque olha aqui, ó Se você observar, a gente olha pro mar e pensa logo Cadê o oceano? É, pois é, não tem aquele mar aberto que a gente tá acostumado na nossa região, né Tem muitos costões, muitas serras e muitas ilhas E a gente parou num pontinho aqui, vocês estão vendo, mas ali também tem outros motorhomes Tem um pessoal de fora ali, tem uma moça viajando sozinha, argentina E aí a gente vai ficar mais um dia aqui também Porque amanhã a gente vai comer peixe com nossos vizinhos Pois é, a gente vai sair amanhã, mas os nossos vizinhos pedem pra gente ver um peixinho Eles vão fazer Nós ficaremos com o maior prazer Com certeza Depois do campinho lá, tem uma quadrinha poliesportiva E logo aqui fica o banheiro Tem um banheiro pertinho, dá pra ele água aqui Tem até um chuveirão na lateral Que dá pra tomar um banho Só que nessa época O clima fica muito gelado nessa hora E a água também é muito fria Então tomar banho frio Nessa época aqui nessa região é bem difícil É, aí a gente não aproveita o chuveirão Aí o chuveirão não aproveita não Mas ó, tá bem cuidadinho, bem organizado É, pois é, muito organizado Eu me tô com vontade ligada, tem nada não Mas bem organizadinho, cremadinho, mentinho Olha o visual, mostra a lastra, beleza Entre Paraty e Angra dos Reis tem uma baía Aquela ponta lá fica Paraty e uma ponta aqui Angra dos Reis Então tudo isso aqui é uma baía enorme Se eu não me engano chama Bahia Carioca Mas é uma baía É por isso que a gente acha que não tem mar aberto Em alguns pontos A gente parece que tá dentro de uma lagoa É bem interessante Bom dia Bom dia E o sol demorou pra aparecer Mas também aparece rachando É, a gente tá no meio de serras aqui Aí o sol aparece lá pra sete e meia E também quando já é quatro e pouco Ele já tá querendo se esconder atrás da outra A gente tem um dia bem curto de sol Além de ser praticamente inverno, né? Nos últimos dias nós estamos Temos usado bastante essa água aqui da caixa d'água Porque os dias A gente tá quase em inverno, né? E apesar dos dias ficarem ensolarados De tardezinho já faz um friozinho E a água fica sempre geladinha E como a gente passa o dia com o sol Essa água acaba esquentando Então a gente aproveita essa água E tá aproveitando quase todos os dias Pra ter uma banha Tem sido bem útil Essa caixa d'água aqui que a gente usa Geralmente só com emergência Nos últimos dias tem sido bem útil Pra tomar nosso banho Só que eu tenho que ficar abastecendo todo dia Ela não é muito grande Mas a gente tem água aqui perto A gente vai dar uma voltinha Conhecer a praia Que é uma delícia A água aqui é bem transparente também Igual lá a praia do laboratório Só que Ela é mais gelada, né? E a areia do fundo é escura Não é aquela areia branca lá Que torna aquela água Aquela cor incrível lá Não dá nem pra explicar Mas a água tá bem transparente Quando a gente olha assim de longe Dá uma vontade de entrar Que tá calminho, gostoso Mas quando a gente molha os pezinhos Tá gelado Os pezinhos É, como tá cedo, né? Vamos ver daqui pra umas duas horas da tarde Esse melhora um pouco Pelo menos o sol esquentar o corpo Pra gente tomar um banho gelado e sair Vamos dar uma voltinha Me parece Eu vi no mapa que tem um rio que sai aqui Mas o visual é muito bonito Mostra pra vocês aqui Beleza? Olha aqui Um peixinho pronto Hoje vamos almoçar fora, hein? Vamos almoçar fora Vamos almoçar fora de casa Olha que peixinho Que delícia Não vai muito longe não Olha Obrigada pelo convite, hein gente Obrigada Falou Espero que a gente goste Ah, a gente vai gostar Com certeza Olha que coisa boa Aqui A praiazinha ali Delícia Vamos comer Ai, que lindo Bom dia novamente, meus queridos Estamos de saída Nos despedimos dos nossos queridos vizinhos E a gente vai se encontrar, se Deus quiser Pessoal do Missão Estrada Colocamos um adesivo deles aqui A gente nem tinha ainda Não sei se eu falei pra vocês Mas tem um canal no YouTube também O Celeno montou aquela Kombi sozinha Feito toda a estrutura daquela armação Muito interessante mesmo Os vídeos da montagem Muito bom E agora estamos indo para um passeio bem especial É, primeiro vamos procurar uma fonte de água que tem por aqui Abastecer Que eu acho que tem Então aguinha e segui para o observatório da usina nuclear Que tem um local interativo lá Que você consegue ter umas informações Sobre como funciona a usina Parece ser bem legal Vamos dar uma olhada lá Olha Olha a água 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 Dá uma sacolejadinha na água que está aí E aí E aí E aí A praia onde vocês estavam frequentando seria essa daqui, a praia do laboratório. Você tem um ganho de até 10 graus a temperatura do mar, proveniente do resfriamento do vapor. A usina não usa água do mar dentro do reator, é uma água desmineralizada. Essa água é aquecida através do processo de fissão, ela sai a 325 graus aqui do sistema e vai para o gerador de vapor, onde ela faz uma troca térmica com outra água e aí essa troca térmica gera um vapor e o vapor é que gira a turbina. Girando a turbina tem a produção da energia elétrica, transformação de energia mecânica com energia elétrica e isso é depois distribuído nas linhas de transmissão. Gente, muito boa a visita, ótimas explicações, o pessoal bem preparado para receber os visitantes, muito bom mesmo. Uma informação que eu achei impressionante, que a usina de Angra 1 e Angra 2 fornece 40% da energia do estado do Rio de Janeiro. Eu já fiquei espantado porque eu achava que era só a cidade do Rio, todo o estado. Potencial de energia incrível. Eu sei que tem todos esses problemas culturais, o medo da população, é meio que tabu isso, né? Porque eu acho que é bem seguro, mas quem sabe na futura a gente usa mais energia, que é mais limpa, né? Ah, também tem um dado que eu achei bem interessante, que o Brasil desse tamanho só tem uma usina. Duas, né? Quer dizer, duas. Um e dois. Exatamente. As duas estão juntas, né? E a Angra 3 está em obra, nossa, acho que há 40 anos. Isso. Em 2022 a empresa ganhou a licitação, mas ela não ofereceu condições para fazer, para exercer e foi cancelado. É uma pena, né? Porque está parada aí a obra um tempão. Aí eles vão gastando, o governo gasta muito dinheiro para manter o prédio parado. Espero que resolva logo. É, mas o que eu achei interessante é que a França, por exemplo, tem 50. Tem várias usinas. E eles não tem urânio, vem comprar urânio do Brasil, né? Estão tentando comprar urânio do Brasil. É uma energia limpa. Limpa. E por ali, ó, é a praia do laboratório, onde a gente ficou, tomou banho. O funcionário nos garantiu que a gente não vai ficar verde. Diz que não vai nascer rabo em mim. É. Vai virar um homem lagarto. Um pouco de receita. Ah. Mas é bem seguro. A gente ficou muito feliz de visitar esse cantinho do Rio de Janeiro. Mais um lugarzinho massa que a gente conheceu. E até indico para vocês conhecerem. A gente está falando para todo mundo dessa praia do laboratório. Nossa, essa região que a gente veio conhecendo aqui, do município do Paraty, agora é o município de Angra. Estamos seguindo uma região muito bonita. Vale a pena. E se você tiver gostado, não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, hein? Pois é. E a gente se encontra no próximo episódio. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Vem com Deus. Até o próximo. Tchau.